Eu interpreto muito melhor a mim mesmo. Cara, olha, pode ser sincero. Nós somos muito melhor sendo nós mesmos. Desculpa, meu pé é até competitivo. Eu devia te pedir desculpa, sabia? Não, eu também. Eu também gostaria que você pedisse. Ô, Michael, eu te considero um grande amigo, sabia? Ah, imagina, cara. Sou o mesmo. Eu não quero tocar em você, oh, baby. Que fazer seus loucos vai me deixar louco. Sei que você pensa o amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Porra, que viadagem é essa, mano? Não, não. Olha, é o seguinte, Juninho. Você fala ou eu não falo? A gente precisa conversar, brother. E que tom é esse, gente? Não é o que eu tô pensando, não. Não, não. Nunca. Mas, infelizmente, sim. Não leva pro pessoal, entendeu? O problema não é você, cara. Não, mas eu achei que fosse ele. Não, não é a gente, não é você. Não, mas então quem é, viado? Cara, a gente não se adaptou ao seu método de treino. É muito bom, mas... Mas, infelizmente, é uma merda. Aí, eu falo uma parada pra vocês, bro. Ninguém dispensa Juninho Play, tá? Juninho Play que dispensa os outros. Mas a gente pode ser grandes amigos. Cara... Essa parada é uma gobra. Não, assim, não. A parada é a seguinte. Vou falar sério agora. Só porque eu sou forte... Não, é verdade. Só porque eu sou forte tão assim, o pessoal pensa que eu não tenho sentimento. Entendeu? Mas, pô, é muito pesado pra mim ficar tentando bancar essa parada de machão. Entendeu? Porra, e eu achei, cara, que vocês eram meus amigos. Fechamento comigo. Mas, porra, me enganei, bro. É, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Pô, gente, eu fazendo uma ocena maneira aqui, vocês, mesmo assim, vão abandonar meu sonho, bro? Você vai conseguir, com certeza, achar um co-coach por aí, cara? Com certeza. Tem maluco pra tudo. Ergue essa cabeça aqui. Toma aqui e foca aí nas palestras. Tem um grampinho também do pessoal do filme. Valeu. Valeu. Isso aí. Nossa! Que cara é essa, Juninho? Porra! Os moleque... Os moleque me abandonaram. Ah, vai ver que eles destacaram, né? Que você é blefe. Que isso, Dona Jo? Eu precisando de um colo. De um mamá. Entendeu? Você me trata assim, cara? Você não se aproxima, tá? Que isso, Dona Jo? Garoto! Largue, Dona Jo! Seu Winnie Walker do piniquim! Escuta aqui, meu irmão! Tá pensando o quê, cabelinho, pra falar assim comigo? Hein? Qual foi? Qual foi o quê, bro? Tá fazendo a mão? Vamos! Vamos lá, então! Na mão? Vem aqueles que eu tô fervendo, moleque! Vem! Dona Jo... Esses dois vão se matar. Quer morrer, irmão?